Seu sítio só dá prejuízo? Conheça essas três opções muito lucrativas que você vai poder implantar na sua pequena propriedade, no seu pequeno sítio e garantir renda sempre na sua propriedade. Deixe aqui os seus dados que vamos enviar essas informações para vocês. São negócios com pouco concorrente e alto valor. Legenda por Sônia Ruberti